Bom dia, Igreja, Pai do Senhor Jesus. Mais uma manhã, nós estamos aqui para uma reflexão da Palavra de Deus, do altar de Deus para a nossa vida. Essa semana é a semana do jejum mundial do Ministério Orais sem cessar. Domingo, começa às zero horas. Se você ouve e acompanha a oração da meia-noite com o pastor Luciano Silva, você vai saber, vai ter todas as informações. Venha receber a tua bênção aqui junto conosco, nesse jejum mundial, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A Palavra de Deus, o salmista fala assim, Salmo 4, 1 diz assim. Ele diz assim, vamos lá. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui o salmista Davi, ele está num momento de angústia e ele clama a Deus. Ele pede socorro. Deixa eu te falar. Você está num momento de angústia. Você que está, não encontra a saída. Você olha para um lado e para o outro. Você não vê mais a saída e a angústia toma conta de você. Você não tem mais. Não adianta você pedir socorro ao homem. Não tem como você querer lutar sozinho. Só Jesus Cristo pode te salvar dessa angústia, dessa agonia, dessa dor, desse sofrimento. Clama-te a mim e eu te responder-te a ele, diz o Senhor Jesus. Não adianta você querer pedir ajuda ao homem, dar uma mão ao homem e pedir ajuda. Você não vai conseguir. Não adianta você querer lutar com as suas forças. Você não vai conseguir. Dê a mão a Jesus Cristo. Ele vai te socorrer. Ele vai trazer o refrigério. Dobre o teu joelho. Olha diante do espelho. Olha para você e começa a falar com Deus. Se humilhar a ele diante, olhando para você. E começa a falar de você para Deus. Clama a ele. Ele vai trazer o refrigério para você. Fica na paz. Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus.